Olá, galera do Foco Investe Educação Financeira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estaremos comentando sobre o fundo imobiliário VGIR11. Como vocês podem estar observando, meus amigos, aqui, o VGIR ficou aqui com a sua cotação a R$9,82 no fechamento do pregão do dia 10 de agosto. Lembrando que há pouco tempo aqui atrás, nesse mesmo dia 10 de agosto, ele liberou para a gente os seus dividendos que ele vai estar pagando, subindo R$0,12, vem também nos últimos 5 dias com R$0,02 de alta. E já quem comprou nos últimos 30 dias também, aqui, surfou uma alta de R$0,17, recebeu dividendos e já vai receber mais uma vez quem tinha cotas do VGIR até o fechamento desse pregão do dia 10 de agosto. É um fundo interessante, vou mostrar para vocês o portfólio, aonde o fundo investe, está barato ou não está. Isso e um pouco mais nesse vídeo de hoje. Então, você que está chegando por aqui agora no canal, vem para cá, meus amigos, e inscreva-se. E você que já é inscrito aqui no nosso canal também, claro, se gostar do nosso conteúdo, dá aquela moral. Clica no gostei, ok? Clica no joinha aí, é de graça e não paga nada para inscrever e acompanhar o nosso conteúdo. E claro, se você tiver também alguma dúvida ou sugestão, comenta para mim aqui logo abaixo nos comentários. O meu nome é Lucas e bora para o vídeo. Está aqui, que nos últimos seis meses o VGIR vem, os amigos aqui, olha só, subindo R$0,25, uma alta de R$2,61. E quem comprou nos últimos 12 meses, veja só, o fundo vem nessa média de R$10,00. Teve ali um leve momento de queda, abrindo aí uma pequena oportunidade. Ah, Lucas, está caindo. R$0,21, ele pagou muito mais do que isso, pagou aqui R$1,50 nos últimos 12 meses, ou seja, configura para a gente aqui, olha, um dividend yield de 15%, meus amigos. Isso aqui, isento, ok? Líquido, pingou aí na sua conta só o ouro da Bahia. Veja que ele não é um fundo tão antigo, né? A gente tem registro de 2018, se a gente coloca no máximo aqui para vocês verem, olha, 2018 para frente. Queda de R$0,12 de lá para cá, como eu já mostrei, ele remunerou bem mais do que isso. E agora, você que ainda não conhecia, não sabe aonde o fundo investe, eu te mostro. Chega para cá, a gente vai para o relatório gerencial composto aqui de 15 páginas, é o último que ele divulgou para a gente, referente ao mês de junho. Olha só o que ele trouxe, o fundo traz a totalidade do seu patrimônio em 51 diferentes operações, total de R$1 bilhão, ok? Ao longo do mês de junho, o que ele fez? Ele adquiriu R$159 milhões, distribuído em seis operações distintas, sendo a grande maioria o que? Atrelado a CDI, tá vendo? Aqui bonitinho para vocês, o fundo ainda acredita, a gestão do fundo ainda acredita que o cenário para CDI está interessante. Tem outros fundos aí que são mais alocados em CRIs de IPCA. Esse aqui gosta de CDI, temos aqui 0,80 de taxa de gestão e 0,20 de administração, ou seja, 1% mais taxa de performance do que o CDI. Taxas aqui normais dentro da média, meus amigos. A gente tem aqui a taxa de R$1,40 mensal por cotista, com valor mínimo mensal de R$3.000,00 limitado a 0,06 ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Então, tem aqui também, nessa taxinha, ele divulga seus rendimentos aqui no oitavo dia último, conhecido também como hoje, dia 10, ok? E o pagamento, meus amigos, como vocês podem ver, acontece no décimo terceiro dia último. Também no mês de junho, o que ele fez? O fundo recebeu amortização de R$9,3 milhões e vendeu R$103 milhões. Por isso, ele levantou todo o capital para estar fazendo essa aquisição. Recentemente, ele não fez uma emissão, uma distribuição de novas cotas, ok? A distribuição de rendimentos no mês de junho foi de R$0,13,00, o que traz uma rentabilidade de CDI mais 3,37 líquido, o que é muito bom. Vamos dando continuidade aqui na página 2. Ele mostra para vocês sobre a distribuição, como é que foi, o que ele teve de receita, o que ele teve aqui no geral. Olha só, o fundo obteve, como vocês podem aqui observar, no mês de junho, resultado de R$11,5 milhões e ele distribuiu R$13,00, através de quê? Reservinha, amortização e tudo mais, ele completou, chegando aqui aos R$0,13,00. Antes, pagou ali R$0,12,00, ok? O que não quer dizer que ele vai continuar nessa média de R$0,13,00, justamente por isso. Inclusive, já vou aqui acabar com a curiosidade de muita gente, veja aqui no Status Invest, quanto o fundo vai estar pagando. Neste mês de agosto, dia 17, vai estar pingando na cota de você que possui cotas do VGIR, o valor de R$0,12 por cota, dando aqui um retorno de mais de 1%. R$1,22,00, para mim, é um retorno interessantíssimo. E isso é difícil, meus amigos, praticamente impossível de se manter aí nos próximos 15, 20 anos, ok? Eu digo 1,2% todos os meses, não se iluda, não chegue para cá achando que você vai encontrar rendimento como esse isento e líquido aí todos os meses, porque não vai. Você pode aí se decepcionar, ok? Se você conseguisse, meus amigos, é absurdo a rentabilidade que você teria aí em 10 a 15 anos. Pouco dinheiro pode se tornar milhões, claro, investindo e reinvestindo os seus dividendos. Na página número 3, ele traz já a sua carteira de CRIs, todos os ativos que ele investe. Veja como vocês podem observar, CDI, CDI, CDI e muito pouco IPCA, tá vendo? Olha só para vocês ele, grande parte, como eu sempre falo para vocês, não é CDI puro, ele tem CDI mais 6, CDI mais 4, CDI mais 2. Por isso, ele consegue remunerar acima do CDI, acima da taxa Selic. Ele dá um retorno aqui interessantíssimo. E inflação tem bem pouquinho aqui no seu portfólio também, é IPCA mais 5, IPCA mais 8. Tá vendo que não tem nenhuma taxa absurda, nenhuma taxa ali de IPCA mais 19, mais 20, como eu já trouxe para vocês em outros fundos. Ou seja, ele é um fundo, ele é um fundo com a qualidade melhor. A gente pode sim classificá-lo ali como o famoso high grade, ok? Ele paga bons dividendos e tem também um risco menor. Olha só, 97,4% está investido em CDI e temos aqui 2,6% também em IPCA. Inflação para aquela galera que gosta 100% do patrimônio do fundo está investido em CRIs. Não tem fundo imobiliário, não tem FDIC, não tem outra coisa, não tem ação aqui diversificando. O portfólio, ele é um famoso fundo de papel claríssimo, fundo de papel puro. Esse aqui você não pode chamar de híbrido, não, ele é de fato, só possui CRIs, títulos aí de papel, ok? Continuando, meus amigos, veja que a gente tem aqui, atualmente um fundo que não está descontado. Ele está, inclusive, 2% acima do seu valor justo, que seria 9,65. Então, ele está aqui com o valor acima do seu valor patrimonial atualmente. Contamos, meus amigos, com quase 200 mil cotistas e eu acredito que esse número vai continuar, sim, subindo, principalmente, meus amigos, com a Selic caindo. Tem muita gente que vem para cá procurando fundos imobiliários no mercado. Não para de evoluir, não param de chegar novos investidores e muitos deles gostam demais de fundos imobiliários aqui da base 10. Essa galera que está chegando, que tem ali o poder aquisitivo menor, menos capital, para poder estar investindo, esses fundos da base 10 são aí ótimas opiniões. E veja só, ótimas escolhas para você também estar estudando, ok? Não é recomendação de compra, de venda e nem de investimento. Também a galera que está chegando vai estar vendo aqui um dividendo de 15%, que é um dividendo maior, ok? Um fundo que vem pagando há bastante tempo essa faixa de 10, 12 centavos aqui. Então, sim, o VGIR é um fundo aí para você tirar um tempinho e olhar com carinho, porque pode ser, sim, uma boa opção. Não é recomendação de compra, de venda ou de investimento. Inscrevam-se no nosso canal, meus amigos. Ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Deixe também o seu gostei. Qualquer dúvida ou sugestão, comenta aqui logo abaixo nos comentários, que é de graça e não paga nada, beleza? Um forte abraço. Eu vou finalizando por aqui. Uma ótima semana, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.